Música Neste fim de semana, muita gente procurou balneários e praias para relaxar um pouco, mas ir a esses lugares requer cuidado redobrado, principalmente quando o assunto são crianças. O feriado prolongado começou na quinta-feira, dia 20. Corpus Christi deu início a uma jornada de folgas que só terminou neste domingo. E o calor de Manaus fez grande parte desse público procurar lugares como praias e balneários para se refrescar. Na Ponta Negra, principal ponto de encontro de famílias e amigos, a praia ficou assim, completamente lotada. Talita trouxe a filhinha de apenas dois anos para tomar banho de rio, mas pergunte se tirou o olho dela. Cuidado 100%, não tiro o olho todo o tempo com cuidado com ela. Se ela vai, eu vou, quando ela vem, também trago. E ela gosta de água? Gosta mesmo? Quem também estava de olho na movimentação eram os guarda-vidas, que ficaram nesses pontos estratégicos da praia, para qualquer eventualidade. Nós temos delimitações para que cada público de uma altura diferente possa usufruir do balneário da melhor forma possível. Se ela é pequena, ela vai até uma certa localidade onde ela não vai submergir, então que ela não vai se afogar. Do outro lado da cidade, na zona leste, este balneário também estava lotado. A Aldineia veio de São Paulo conhecer as belezas naturais do Amazonas e vai voltar encantada. Pra sear, pra tomar tacacá e comer peixe. Realizou? Bastante. Muito bom. A enfermeira e os amigos estavam bebendo, mas Rafaela ficou de anjo da guarda nesse passeio. Ficou cuidando de todos, inclusive das crianças, para evitar acidentes. Todo cuidado é pouco, né? Ela chegou agora, veio visitar a família, né? E nós trouxemos elas, então trouxemos ela pra visitar e conhecer também o ambiente, né? A questão também de ser dona de casa, sua mãe, além de cuidar das crianças, cuida de visita também. O local, além de dispor de muitas opções de lazer urbanista, como um bom restaurante e artesanato, também é comprometido com a segurança do público. Nós temos o Bombeiro Civil que dá o auxílio e temos também o Salva-Vidas na beira da piscina. Sempre tá de olho? Sempre tá de olho. Olha, apesar de os pais terem atenção com as crianças, claro, sempre, mas nós temos o nosso pessoal que tá aí organizando, acompanhando, protegendo. De janeiro a maio deste ano, a Amazônia já registrou 42 mortes por afogamento. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, 95% dos casos são homens. A maioria dos acidentes ocorrem em rios. Só nesse fim de semana, 12 casos de afogamento foram registrados em Manaus, ambos envolvendo crianças. Mas o perigo também cerca quem consome bebida alcoólica. Pessoas que consomem álcool não devem entrar sem uma pessoa por perto, porque ela está ali se divertindo sobre o efeito do álcool, então ela vai se distrair e possivelmente, provavelmente, ela vai acabar se afogando. Então, o ideal é que não beba, né? Como a gente sabe, né? Se beber não dirige, então se beber não entre também na água. Banho é bom mesmo, mas é preciso ter atenção, viu? Olha, moradores da Zona Leste de Manaus receberam uma ação com diversos serviços neste fim de semana. Eles puderam resolver pendências e também emitir documentos. A ação foi na Escola Municipal Professora Francisca Pergentina, no bairro Zumbi. Muita gente, como dona Darlinda, aproveitou para reclamar na defesa do consumidor sobre o parcelamento feito pela empresa de abastecimento de água na capital. Me negociar de novo para ver se diminui a conta da água. Diminuiu? Eu pagar agora, diminuiu. Agora dá para me pagar. A empresa está em primeiro lugar no ranking de reclamações, como explica a coordenadora da ação. O ranking de reclamações está contra a Águas de Manaus, Amazonas Energia, que são serviços de fornecimento de energia elétrica e de água, né? E aí depois vem as questões com telefonia, com internet e também serviços com operações bancárias, né? Problemas com cartões de crédito, problemas de empréstimos, juros abusivos, estão no ranking de reclamações. Esta senhora estava querendo tirar uma nova carteira de identidade há muito tempo. Mas a distância era um problema. A ação perto da casa dela chegou em boa hora. Na ação também teve um outro serviço muito procurado, exatamente aqui, na Defesoria Pública, onde as pessoas estão vindo buscando orientações e também informações de como proceder em algumas situações, como o divórcio. Mas uma das solicitações que foram mais feitas aqui nesse local foi exatamente a guarda dos filhos. A gente procura em outros lugares, em várias defesoria mesmo é meio complicado, difícil, difícil acesso, entendeu? E aqui fica mais fácil para todos nós. Segundo os organizadores, 600 pessoas foram atendidas no local. Bora ver como é que está o trânsito lá na Zona Sul de Manaus. A gente vai direto ali para a bola do coroado. A gente vê nesse momento aí, sentido centro, bairro, bastante movimentado. Neste momento a gente continua, você continua acompanhando você que está saindo aí de casa. São 10 horas e 15 minutos do Boletim Tempo de hoje. Fica por aqui um ótimo fim de semana para você. Fique agora um ótimo dia, início de semana para você. Fica agora com o programa Namira. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho